E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Gente, hoje nós temos uma receita do dia a dia. Hoje nós vamos fazer um feijão saboroso. É o feijão à moda do chefe. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se. Você que é inscrito, dá um like, comentar os nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos, que isso é muito importante. Deixar sua sugestão de receita e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, para iniciar nossa receita, nós vamos precisar de 500 gramas de feijão. Aqui nós vamos cozinhá-lo ainda, porque ele aqui já captei o feijão, tirei as pedrinhas, o feijão não desejado. Vamos usar 100 gramas de linguiça calabresa, 100 gramas de bacon, uma cebola picadinha, 2 folhas de louro, pimenta do reino, sal a gosto e 4 dentes de alho picadinho. E também vamos estar utilizando a nossa banha de porco. Ok? Agora, já na panela de pressão, já deixei uma água fervendo. Para adiantar o nosso cozimento, vamos colocar o feijão. Coloquei 1 litro de água. Observem, tampou todo o feijão. Agora, vamos tampar a panela. Mas antes de tampar a panela, eu estava esquecendo de colocar as duas folhinhas de louro, que vai dar um sabor especial na nossa receita. Agora, nós vamos tampar a panela e deixar durante 15 a 20 minutos, a partir que comece a pressão. Deu a pressão, 15 a 20 minutos, apagamos o fogo e verificamos a consistência do nosso feijão. Aí a gente continua a nossa receita. Então, pessoal, nossa panela já perdeu a pressão. Então, o nosso feijão já está cozido. Observem. Cozido. Ele não está desmanchando e não está duro. Ele está cozidinho ao ponto. Olha aqui que maravilha, ó. Agora, eu vou passá-lo para outra vasilha e continuamos a nossa receita. Então, pessoal, panela ao fogo. Um pouquinho de banha. Ela já vai derretendo. Nós vamos colocar aqui primeiro o nosso bacon. Vamos fritar esse bacon. Porque eu quero ele bem fritinho. Ele também vai soltar a gordura aqui. Onde essa gordura do bacon nós vamos estar utilizando também. Vamos deixar ele fritar aqui um pouquinho. Aí a gente acrescenta a linguiça calabresa. Então, vamos lá. Então, pessoal, nosso bacon já está fritinho, ó. Já está fritando. Agora, já podemos acrescentar a linguiça calabresa. Aqui ela já está picadinha e sem aquela pelinha. Então, aqui agora vamos fritá-la também. Vamos lá. Então, pessoal, linguiça e bacon fritinhos. Agora é hora de colocarmos a nossa cebola. Ó. Uma cebola picadinha. E vamos colocar aqui também já o alho. Por quê? Aí o alho, ele não vai queimar quando estiver fritando junto com a cebola. Porque a cebola solta líquidos. Então, vamos misturar bem aqui. E vamos deixar a cebola ficar bem fritinha, bem transparente, junto com o alho aqui. Junto com a bacon, junto com a nossa linguiça calabresa. Vamos lá. Então, pessoal, cebola, alho, fritinho. Hora de colocarmos o feijão. Aqui, ó. Nós vamos colocar todo o nosso feijão. Olha que maravilha. Agora vamos refogá-lo. Vamos acrescentar agora o nosso sal. Aqui um sal a gosto. Vamos colocar uma pitada de pimenta do reino, que dá um sabor especial às nossas receitas. Minha esposa briga comigo, que eu coloco muita pimenta do reino em toda receita que eu faço. Mas dá um sabor especial. A folha de louro nós vamos deixar aqui cozinhando também. Aí depois, quando formos servir, a gente retira. Agora nós vamos acrescentar a água. Aqui nós vamos colocar uns poucos. Ó. E vamos deixar o feijão ferventar. Olha aí. Aí a gente volta com o resultado na nossa receita. Ok? Aqui agora nós podemos experimentar o ponto do sal. Hum, maravilhoso. Não precisa corrigir o sal no momento. Vamos deixar ele aqui ferventar. Aí nós voltamos com o resultado da nossa receita. Então, pessoal. A hora de... Olha que maravilha. Olha que maravilha de feijão. Ó. Abaixar o fogo aqui um pouquinho. Ó. Olha o ponto. Olha o caldo do nosso feijão. Que maravilha. Um feijão fresquinho. Junto com um arrozinho. Um ovinho. Aquele franguinho com quiabo. Fica uma maravilha. Ok? Fica mais essa dica aqui do cozinhando com morete. Ok? Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam desse feijãozinho fresquinho, acompanhado de um bacon, uma calabresa, aquele alinho, a cebola? É uma maravilha. É um excelente acompanhamento. Aquele trivial arroz com feijão. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de terminarmos, deixe um like nos nossos vídeos. Nos curta no Facebook, no Instagram e no Twitter. E você que não nos segue, nos siga no YouTube. Inscreva-se lá no nosso canal, que isso é muito importante também. Ok? E não deixe de deixar uma dica lá de receita para fazermos aqui. Ok? Que será o maior prazer realizarmos ela para você. Tchau. Muito obrigado. Até a próxima. E até a próxima.